E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Fred e Nicásio enchem Domitila de elogios E aí ela não conteve a emoção e chorou muito, gente, em uma conversa que os dois teve num jardim, né? Fred, ele disse para Domitila Uma frase que eu quero te falar para a gente poder fazer nosso rolê aqui Eu falo uma frase para meu irmão e para o Fábio Há alguns anos que é o seguinte Para ser feliz nesta vida tem que ter muita coragem Felicidade não é para a gente que não tem coragem Ter coragem não é sinônimo de ausência, de medo, porque a gente pode sentir medo Só que o que acontece é que a gente tem muita coragem porque a gente quer ser feliz E nessa vida para ser feliz, liberdade é felicidade E aí, gente, Fred, ele encheu Domitila de elogios e foi nesse momento que ela chorou Ele disse, e você é uma mulher extremamente corajosa Você tem sangue de Maria bonita Isso você tem, meu amor Ele ainda disse para ela Você é uma mulher nordestina, mulher corajosa E Domitila chorou bastante E aí, gente, com todas essas coisas que Fred disse para Domitila? Ela está muito feliz com a chegada dele na casa Vocês também gostaram? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau